Fala galera Tricolor, estou aqui de volta para mais um pré-jogo, pré-jogo entre Fortaleza e Flamengo Vou falar aqui das novidades, desfacos, provável escalação e a parcial de ingressos Mas antes de começar eu quero pedir para deixar teu like, se inscrever aqui no canal Caso não seja inscrito, se inscrevendo aqui você acompanha toda a notícia do Fortaleza E muito mais, e agora sim vamos para o vídeo Com promessa de grande público, o Fortaleza recebe o Flamengo na noite desta quarta-feira, dia 16 Às 20h, horário de Brasília, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Com promessa de um grande público, vou falar a parcial de ingressos no final do vídeo Então fica até o final para saber a parcial de ingressos Vou falar agora dos desfacos, os desfacos são os seguintes O técnico Rodgersson não poderá comandar a equipe no banco de reservas Uma vez que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo E falando do Rodgersson, ele estava ontem na montagem do Mosaic Não sei se vocês viram, acho que vocês viram por aí a notícia O Rodgersson estava na montagem do Mosaic ontem à noite, de madrugada Além dele, o Jackson, o Gabriel Dias e o Elton Paulista são desfacos para essa partida O Jackson, que está lesionado ainda, não se recuperou Gabriel Dias foi suspenso, que ele levou o cartão vermelho E o Elton Paulista por ter levado o terceiro amarelo Romarinho, o Romarinho é dúvida para esse confronto Ninguém sabe se ele vai para o jogo ou não Então pode ter uma possibilidade dele ir ou não Novidades, a novidade é a volta do zagueiro Quinteiro Quinteiro foi suspenso no último jogo porque levou o terceiro cartão amarelo Ele não jogou o último jogo e ele volta à equipe nesse jogo Para ajudar o Fortezé a conseguir pelo menos um empate contra o Flamengo Porque o Flamengo está... ninguém segura o Flamengo Então o Quinteiro falou da dificuldade do jogo contra o Flamengo Vou deixar um trecho aí da entrevista dele Agora vamos para a provável escalação É provável porque pode ser totalmente diferente do que eu vou falar aqui Mas vamos ver aqui A provável escalação ficou o seguinte Marcelo Weck no gol Tinga na lateral direita Quinteiro e Paulão, já que o Jackson pode ser um desfalque E Carlinhos na esquerda Então está aí o quarteto de defesa O volante fica com Felipe e Juninho O Felipe, o pessoal está criticando muito Mas vamos ver E o quarteto de ataque é Edinho, Felipe Pires, Osvaldo e André Luiz Eu queria muito que o Rogério Senna colocasse um 4-3-3 Porque o Mariano Fácil foi contratado Matheus Vargas também foi contratado Para ser camisa 10 e nenhum está sendo utilizado Não sei porquê Ele cobrou tanto um camisa 10 E agora não está utilizando Então não sei porquê está acontecendo isso Mas é coisa do Rogério Senna Ele que resolve com os jogadores Parcial de ingresso Parcial de ingresso está o seguinte Ingressos vendidos 18.262 Check-ins realizados 16.935 Com um total de 34.657 Então deve passar dos 40 mil Provavelmente Então a casa é cheia Então vai ter mosaico Por isso que vai ser cheia Vai ter mosaico, vai ter tudo Então entre cedo Vou falar aqui entre cedo Para não ter problema com fila E que o estádio esteja lotado Já às 8 horas Então você tem que entrar Pelo menos uma hora antes E é isso aí Vou ficando por aqui É só isso mesmo Valeu por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Fui, bora leão Obrigado por ter assistido até aqui